E aí galera do YouTube, quem me fala é Isabela, quem é a melhor jogadora do mundo do mundo do mundo do youtube? Beto, Robilud, Beto, Robilud, Beto Robilud, Beto Robilud, Beto Robilud. Eu só sei esses nomes mesmo. Beti, Robilud. E nem coeditai também. Quer dizer, coeditai. Eu amo coeditai. Mas a bela ex-namorada do coi, do Razor, como eu sou Betinha, do Razor Amarelinho, eu acho que ele vai se apaixonar. Então vamos para o vídeo. Vamos lá. Ai, que mito. Ai, que mito. Ah, que mito. Ah, que mito. Ah, que meus biso. Ah, meu. Ah. 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 Tchau, tchau.